Orlando Morando anuncia novos secretários, confira. O prefeito eleito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, anunciou nesta sexta-feira mais sete secretários que farão parte da nova gestão da cidade. Na presença do vice Marcelo Lima, vereadores, secretários adjuntos e imprensa, Orlando anunciou mais sete nomes que vão cuidar das secretarias de saúde, administração, transporte, procuradoria geral, secretaria de governo, e no transporte público e comunicação. O doutor Geraldo Repli, que já foi superintendente do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, vai chefiar a Secretaria da Saúde. Já a Secretaria de Administração da cidade vai ficar aos cuidados de Pedro Pinheiro. O engenheiro Fernando da Costa, que tem extenso currículo na área e foi escolhido exatamente por isso, vai assumir a pasta de transportes. Já quem vai assumir a Secretaria da Procuradoria Geral do município no próximo ano será o doutor Luiz Mário. Para Orlando, essa é uma das pastas que exigirá transparência e muita atenção a todas as licitações do município. A Secretaria de Governo será Júlia Benício. Já Demir Silvestre comandará a empresa de transporte coletivo ETC. E a jornalista Thaís Santiago estará à frente da Secretaria de Comunicação. Em coletiva, Orlando afirmou que vai continuar sendo exigente nas escolhas dos demais secretários. Isso aqui é uma grande empresa. O desafio de quem ganha a eleição, que você não tem prazo, você termina a eleição em novembro, praticamente você tem 60 dias para montar uma equipe que é o sinônimo do sucesso ou do insucesso. O que eu posso atestar é que o que a gente trouxe até agora tem tudo para ser uma equipe de sucesso. Pessoas comprometidas, com sensibilidade, mas com capacidade técnica. E por conta das chuvas de verão, Orlando afirma que seu vice, Marcelo Lima, responsável pela Secretaria de Serviços Urbanos, já está buscando os cuidados necessários. O nosso secretário de Serviços Urbanos, o vice-prefeito Marcelo Lima, já está buscando lá dentro da SU e também na Defesa Civil os cuidados necessários caso venha a ter algum problema. Dependendo da envergadura, a gente está preparado. Agora, tudo depende do volume que isso pode acontecer. Mas tem já um trabalho sendo feito para a gente poder receber, a partir do dia 1º, casos atípicos que venham a ocorrer. O prefeito eleito deve anunciar o restante da equipe na próxima semana.